A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 15 versículos 7 a 21 Naqueles dias depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos Ouvissem de minha boca a palavra do evangelho e acreditassem Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé Então, por que vós agora colocais Deus à prova querendo impor aos discípulos Um julgo que nem nossos pais nem nós mesmos tivemos força para suportar Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos Exatamente como eles Houve então um grande silêncio em toda a assembleia Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios Que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar Tiago tomou a palavra e disse Irmãos, ouvi-me Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs Para formar um povo dedicado ao seu nome Isso concorda com as palavras dos profetas Pois está escrito Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi Que havia caído Reconstruirei as ruínas que ficaram E as reerguerei Afim de que o resto dos homens Procure o Senhor com todas as nações Que foram consagradas ao meu nome É o que diz o Senhor que fez essas coisas Conhecidas há muito tempo Por isso sou do parecer Que devemos parar de importunar os pagãos Que se convertem a Deus Vamos somente prescrever Que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos As uniões ilegítimas Comer carne de animal sufocado E o uso do sangue Com efeito Desde os tempos antigos em cada cidade Moisés tem os seus pregadores Que o leem todos os sábados Nas sinagogas Caríssimo irmão Caríssima irmã Paulo e Barnabé fazem uma viagem Chegam a Jerusalém Onde acontece aquilo que a tradição Costumou chamar Conselho de Jerusalém Uma reunião dos apóstolos Com toda a comunidade As pessoas mais experientes Na vida cristã Que estava em seus primórdios E dali a igreja Nesses séculos que se sucederam Aprendeu a enfrentar também Os seus problemas Quando se realiza um concílio Como o concílio Vaticano II Na nossa era Realizado com os bispos do mundo inteiro Quando isso acontece É para que a palavra de Deus Ilumine a vida das pessoas E assim Se encontrem caminhos Para colocar em prática Tal palavra Para enfrentar as dificuldades Para que a força do Evangelho Chegue a todos os recantos da terra Nós queremos Aprender com eles Aprender a ouvir uns aos outros Aprender a ver as razões As outras pessoas Aprender a não exigir dos outros Coisas que eles não são capazes de oferecer Aprender que a própria vida cristã Tem essa chamada gradualidade Que pouco a pouco as pessoas vão crescendo E vão descobrindo passos novos a serem dados É a força da palavra de Deus Que nos ilumina E santifica a nossa vida Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL